Olá, seja muito bem-vindo. O Link Espírito Santo, edição especial, começa agora com os fatos que marcaram a semana aqui no Espírito Santo. Cariacica foi a cidade da região sudeste para receber o projeto piloto do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade. Nove meses interditado e as obras no terminal de Itaparica devem começar somente no segundo semestre. E a polícia descobre laboratório para preparação de drogas aqui na capital. Dois suspeitos foram presos. Além, é claro, de conferir o que foi destaque em outras regiões do estado. Link Espírito Santo já está no ar. Obrigada pela sua companhia neste final de semana. A cidade de Cariacica receberá o projeto piloto do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. O motivo da escolha é porque o município é um dos mais violentos do país. Em todo o país foram escolhidas cinco cidades em cada região. Ananindeua, no Pará, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco, São José dos Piais, no Paraná e Cariacica, aqui no Espírito Santo. O Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta pretende reduzir os crimes nos municípios que apresentam altos índices de homicídio. De janeiro a abril deste ano, a cidade de Cariacica registrou 63 homicídios. O número é o mais alto da região metropolitana. Para o projeto piloto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende enviar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, além da Força Nacional. Além dos números da violência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública levou em conta também o índice de desenvolvimento humano e a renda da população na escolha das cidades. Aqui em Cariacica, pelo menos 16 bairros vão receber reforço da Força Nacional de Segurança. Chegou-se a conclusão de que Cariacica deveria receber todo o reforço da política nacional existente agora de segurança, com homens da Força Nacional. E aí serão cerca de 100 homens, distribuídos cerca de 20 da Polícia Civil e 80 da Polícia Militar e Polícia Federal, da Força Nacional. A cidade vai disponibilizar as imagens das câmeras da Central de Videomonitoramento para o governo federal. O prefeito disse ainda que pediu auxílio ao ministro Sérgio Moro para reforçar a segurança na cidade. Eu levei já todo o nosso processo, já estudado por nós aqui internamente, para que possa ser adaptado pela Força Nacional, pela Política Nacional, pelo Ministério de Segurança Pública, para que eles adaptem de acordo com as legislações em vigor e possam nos ajudar na implantação. A nossa previsão com esse apoio deles, inclusive de retorno, etc., é que até ano que vem a gente já tenha publicado o nosso concurso público, para que a gente possa ter também a guarda municipal. Os homens da Força Nacional de Segurança devem chegar ao Estado em julho. O programa piloto terá duração de quatro meses. O governo do Estado teve papel importante na indicação da cidade para receber o reforço aqui no Sudeste. O secretário estadual de Segurança disse que o município já havia sido escolhido desde março. Identificaram o Espírito Santo, me parece até, por ter também, além de ter cidade, com indicadores que estavam longe do patamar desejado, Serra era um. O que a gente mostrou para o Ministério da Justiça é que Serra já vinha nos últimos anos descrevendo uma tendência de queda muito importante. E para que o programa do governo federal fosse avaliado, medido, como um piloto que é, seria interessante pegar uma região, mais ou menos com as mesmas características, mas em que o patamar da criminalidade não estivesse descrevendo uma tendência de queda. E sim, estabilizada e estabilizado num patamar também acima das outras áreas, que a gente está com números melhores. Então, Cariacica, ela tinha essa característica. O secretário disse ainda que o projeto tem inspiração no Estado Presente, programa do governo do Estado, que atua na segurança e também na área social. Esse projeto piloto do governo federal, muito bem intencionado, que a gente parabeniza e louva, ele encontra muita referência no próprio programa Estado Presente, na sua metodologia, na questão de ter dois eixos, um de proteção policial e um de proteção social. Então, isso é muito interessante e eles estão totalmente aderentes ao que a gente já vem fazendo. E continuando a falar sobre violência, esta semana, um ciclista foi assassinado depois de reagir um assalto nas cinco pontes aqui na capital. Depois disso, os ciclistas pedem mais segurança para quem utilizar o meio de transporte. Quem depende da bicicleta na capital está preocupado com a violência. Para a Federação Espírito Santense de Ciclismo, o problema é antigo e desde 2016, um projeto de lei tramita na Assembleia pedindo melhorias estruturais e, claro, segurança para os usuários das bikes. Desde 2006, a gente tenta aprovar essa lei aqui no Espírito Santo, que vem em conta de tudo o que a gente busca. É segurança do ciclista na rua, políticas públicas para o ciclista, né? Campanhas educativas, trazendo mais segurança em questão de roubos, de furtos da bicicleta. Com o crescimento da demanda por bicicletas aumentando a cada ano, com a ampliação das ciclovias, o compartilhamento de bike e os bicicletários, agora a demanda dos ciclistas é só uma. Segurança para cumprir o trajeto de todos os dias. O apelo dos usuários de bicicletas está ainda mais em evidência depois do assassinato do ciclista Carlos Renato Souza, de 45 anos. Ele foi morto na última terça-feira durante um assalto. Ele passava por uma ponte quando foi abordado por dois assaltantes. Ao reagir, foi baleado, recebeu socorro pelo SAMU, mas não resistiu. Depois desse acontecimento trágico, os ciclistas fizeram uma manifestação na mesma ponte em que o crime aconteceu. Infelizmente, com esse assassinato trágico, tão triste, a gente mostrou a força do ciclismo capixaba, do ciclista capixaba, da união e da vontade de fazer algo para mudar tanta violência que há. Segundo o secretário de Segurança de Vitória, a Guarda Municipal atua constantemente na prevenção desse tipo de crime. A Guarda Municipal, o vídeo monitoramento e mais esse suporte através do bike registrado são iniciativas para coibir esses furtos de bicicleta em Vitória. O município de Vitória conta ainda com um aplicativo, o Bike Registrado. A Guarda Municipal usa esse aplicativo, sempre que porventura alguma bicicleta é recuperada, nossas equipes têm a orientação de olhar o chassi, consultar o aplicativo para saber de quem é aquela bicicleta e no aplicativo a gente chega até o contato telefônico da pessoa. A equipe pode ligar para o proprietário e falar, olha, achamos sua bicicleta, recuperamos, estava na mão de determinado criminoso, estamos levando para a delegacia tal, você pode ir para lá que a gente se encontra lá para ter sua bicicleta de volta. Para o secretário, o registro das bicicletas é mais uma arma contra a criminalidade. Isso facilita devolver a bicicleta ao proprietário e no nosso entender é uma forma também de coibir o mercado paralelo de bicicletas roubadas e furtadas. E mudando de assunto, o Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades na aplicação do Plano Nacional de Educação. No Estado, 21 municípios não cumpriram, pelo menos, uma das metas estabelecidas no plano. Os 78 municípios capixabas responderam a um questionário eletrônico sobre o Plano Nacional de Educação. A partir desses dados, o Tribunal de Contas realizou a auditoria de 21 municípios, onde foram encontradas irregularidades em duas metas do PNE. Dentre as fragilidades encontradas pela equipe de fiscalização, a gente pode destacar essa falta de acompanhamento, essa falta de monitoramento, não existência de busca ativa, que é uma ferramenta que os municípios devem desenvolver para buscar crianças que possam estar fora da escola, crianças de 4 a 5 anos que não estejam na escola. O relatório do Tribunal de Contas revelou que nem sempre o Plano Nacional de Educação está adequado à realidade do município, o que indica que faltou planejamento no uso dos recursos. Essas irregularidades, elas acarretam em prejuízos à educação como um todo, e elas surgem, principalmente o que a gente detectou, da falta realmente de planejamento, da falta de percepção de que esse plano deve ser uma ferramenta efetiva para a política educacional. Mesmo com o não cumprimento dos prazos, que era até 2016, as prefeituras não vão ser penalizadas. Mas o TCE promete continuar acompanhando o caso. O tribunal expediu diversas recomendações para esses municípios, e são recomendações no sentido de fortalecer esses planos. O objetivo é que os municípios acompanhem efetivamente esses planos, que o controle interno, que é uma ferramenta muito importante, né, de apoio ao executivo e apoio ao controle externo, possa também estar acompanhando, estar efetuando esse monitoramento desses planos. E o tribunal vai continuar fiscalizando, o objetivo do tribunal é continuar fiscalizando o Plano Municipal de Educação, assim como o Plano Estadual, outras metas, inclusive, essas metas podem ser fiscalizadas para outros municípios, que não foram no momento. Para o secretário-geral da Transparência Capixaba, há um motivo principal para o não cumprimento das metas. Na base está a certeza da impunidade, né, esses gestores têm certeza que descumprindo a meta, eles não vão ter problema nenhum, porque contam com a benevolência de outras esferas do poder, né, um exemplo é o Tribunal de Contas que fez o relatório, né, promoveu esse relatório, mas não tem o poder de punir esse gestor nesse momento. Para ele, mais importante do que cumprir as metas, é cumpri-las com qualidade. É preciso, é fundamental que o gestor público tenha a responsabilidade de colocar técnicos nas secretarias e investir com qualidade no ensino básico, infantil, fundamental, para que tenham bons professores, para que a matéria chegue aos alunos com qualidade, para que os alunos sejam abraçados realmente pela escola, né. A expectativa é de que esse relatório conscientize o poder público. A expectativa é que a população se revolte contra isso, né, cobre dos seus gestores, cobre dos seus representantes, vá à Câmara Municipal, faça os seus vereadores funcionarem a seu favor, vá à Assembleia Legislativa, faça os deputados funcionarem a seu favor, para que cobrem dos gestores públicos gestão, eficiência, competência, planejamento e organização. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver que um laboratório de preparação de drogas foi descoberto pela polícia aqui na capital. E ainda que o número de apreensões de drogas cresceu no Porto de Vitória. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Link de volta. Um laboratório de preparação de drogas foi descoberto pela polícia aqui na capital. Duas pessoas foram presas, entre elas o suspeito de ser o chefe do tráfico de um bairro da Serra. Jean de Oliveira Gama, de 35 anos, foi preso em flagrante na última sexta-feira em uma casa alugada, onde funcionava um laboratório de drogas no bairro Resistência, aqui na capital. No local foram apreendidos cocaína, crack, maconha, munições de diversos calibres, balanças de precisão, além de material para embalo das drogas. Segundo as investigações, Jean recebia as drogas de grandes fornecedores e distribuiu material na Grande Vitória. Ele é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da região de Parque Residencial Tubarão, na Serra, e estava foragido desde 2018. A polícia já vinha monitorando Jean há pelo menos um ano, após ele fugir do sistema prisional em um indulto de Natal. Após uma denúncia anônima, a polícia identificou o local exato onde ele montou um laboratório de drogas. Além dele, outro rapaz também foi preso. Há mais ou menos duas a três semanas nós recebemos a informação da atuação dele que eles estariam escondidos em Vitória. Graças ao disco e denúncia que na semana passada nos deu, a localização precisa, seria a rua, o local onde ele realmente estava, nós montamos uma operação do qual nós monitoramos durante um certo período até visualizar e conseguir identificar e prender o local. A área de atuação e as formas que ele agia, o departamento já tinha ciência e já eram alvos dessas investigações de duas a três semanas. Wesley Wagner Viana Ribeiro, de 25 anos, também foi preso. Ele estava na casa no momento em que a polícia chegou ao laboratório. Os policiais aguardaram o momento do qual ele chegou para fazer a entrega do entorpecente a dois motoqueiros que estavam no local. Um deles, infelizmente, conseguiu fugir, mas já foi identificado, e outro está preso, foi preso juntamente com ele. As motos usadas para o transporte da droga também foram apreendidas. Esses motoqueiros que estavam ali buscavam o entorpecente com o Jean, que é o grande distribuidor, e levavam o seu bairro para o tráfico local no varejo. Então, realmente, ele fazia um mototráfico, uma distribuição dessa droga. Para o delegado-geral da Polícia Civil, as apreensões são um golpe duro no tráfico de drogas. Através de investigações, conseguiu chegar a esse laboratório de refino de drogas, que eu reputo que é um duro golpe no tráfico de drogas, com essa apreensão, com o desmantelamento, e com apreensões também de veículos, no sentido de tirar deles, descapitalizá-los, para que eles não possam também continuar com o capital financeiro utilizando-se da droga. Ainda de acordo com ele, as prisões só foram possíveis graças ao trabalho de inteligência das polícias. É tudo um conjunto de investigação, planejamento, inteligência e também o disco de denúncia, que nos proporcionou também a localização onde eles estavam sediados. E o DENARC, então, diante de uma ação exitosa, conseguiu prendê-los e desbaratar todo esse laboratório de refino de drogas. Os dois vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Jean, além dos crimes, vai responder também por posse de munição e uso de documento falso. Uma terceira pessoa é procurada pela polícia, pois conseguiu fugir no dia da prisão. A polícia pretende chegar aos fornecedores de Jean. O próximo passo é identificar se tem mais pessoas envolvidas e também continuar investigando a parte financeira e patrimonial para que possamos, de fato, completar o ciclo do tráfico e desbaratar também outras quadrilhas. E a gente continua falando sobre o tráfico aqui no Estado. Dessa vez, vamos falar da ação da alfândega. O número de apreensões cresceu. A última aconteceu no Porto de Vitória. As apreensões de drogas, principalmente de maconha e de cocaína, têm crescido nos últimos anos nas alfândegas de todo o país. Na última apreensão, 25 quilos de cocaína foram encontrados em um trator, que estava em um navio no terminal portuário de Vila Velha. O material foi avaliado em quase 5 milhões de reais. É o resultado do levantamento de uma série de informações que envolvem para onde o navio ia, de onde vinha, o tipo de mercadoria que ele estava carregando, enfim, uma série de informações. E calhou de a gente estar realizando aqui, de o Centro Nacional de Cães de Faro, estar realizando uma capacitação. E juntou, digamos assim, uma conjunção de fatores favoráveis que contribuíram para que a gente pudesse fazer essa ação em acréscimo àquilo que normalmente vem sendo feito. E a gente acabou flagrando essa droga embarcada no navio. O delegado da alfândega de Vitória explica como os traficantes agem nos portos. Uma utilização bastante grande de uma técnica que a gente chama de RIPOM, que é você se valer de uma exportação lícita, em que normalmente o exportador sequer tem conhecimento de que o embarque dele está sendo utilizado para levar uma droga. O traficante arromba o contêiner, insere a droga dentro da unidade, dessa unidade de carga, e o exportador nem fica sabendo. Segundo o delegado, mesmo assim, até hoje nenhum funcionário da alfândega foi preso por envolvimento com o tráfico. A gente não teve nos últimos, eu diria você, 10 ou 15 anos, no mínimo, eu não poderia falar mais para trás que teria que levantar esses dados, nenhum caso de participação de servidor da receita é envolvido nesse tipo de operação, pelo contrário. O que a gente verifica é que na cadeia logística, em função dos salários que as pessoas recebem, em função dos valores que a droga movimenta, há uma tendência natural de essas pessoas atuarem, seja fornecendo informação ou participando de uma pequena, de um pequeno passo, né, de uma pequena, digamos, uma tarefa, né, da inserção da droga, e é bem mais comum esse tipo de coisa. Desde outubro de 2017, foram apreendidas quase meia tonelada de cocaína aqui no Complexo do Porto de Vitória. Só neste ano, 18 toneladas já foram apreendidas em portos de todo o país, e o Espírito Santo é rota de passagem. Temos essa preocupação justamente pelo fato de ser um porto que oferece um canal para que essa droga embarque e chegue aos pontos de consumo. Não é nada especial de Vitória, mas é pelo fato de ser um local onde há linhas, né, que levam, ou que podem ser utilizadas para se levar essa droga até esses locais de consumo. Além do porto, a Receita Federal encontrou no aeroporto de Vitória quase 100 quilos de rachixe no último mês de abril. A droga foi avaliada em 700 mil reais. Vinha de Miami, nos Estados Unidos, e iria abastecer o tráfico na Grande Vitória. Para o delegado da alfândega, as apreensões aumentaram por conta da tecnologia. Na nossa avaliação, é resultado de uma abordagem diferente, especialmente em função da disponibilidade de ferramentas de tecnologia. Hoje você tem acesso às informações, por exemplo, de todas as exportações do Brasil. Qualquer unidade da Receita Federal, você tem sistemas que te permitem ter esse acesso. Mudando de assunto, nove meses. Esse é o tempo que o terminal de Itaparica está sem funcionar. A reforma no local só deve começar no segundo semestre. Enquanto isso, a interdição tem provocado transtornos à população. Quem passa pela rodovia do Sol pensa até que o terminal de Itaparica está abandonado. A estrutura está ao relento, sofrendo com as ações do tempo. Algumas pessoas até estão trabalhando por aqui. Mas, do lado de fora, o mato já tomou conta. Interditado há nove meses, o terminal de Itaparica anda fazendo muita falta. Agora, com esse problema, ficou tumultuado. Muito, os ônibus muito cheios, a dificuldade intensa para se pegar ônibus, às vezes a demora. E o terminal de Itaparica, para a gente, era realmente uma coisa maravilhosa. O seu Eli mora em Cariacica e precisa ir para Vila Velha todo dia. Hoje, em vez de ônibus, ele prefere usar bicicleta. O pessoal sofre, né, sempre de bicicleta, porque antes é uma calamidade. Tem que ir lá para Vila Velha e voltar para os seus lugares da gente. A gente está nessa vida, essa vergonha desse terminal aí. É o mesmo caso desse pintor, que também está usando a bicicleta. Para quem trabalha, às vezes, eu mesmo que trabalho para essa área ou para outras áreas também, né, mas, geralmente, essas áreas aqui estão me fazendo muita falta. É, a vida de quem dependia do terminal de Itaparica não está fácil. Foram 30 linhas transferidas para os terminais de Vila Velha e do Ibs e também para a rodoviária, que fica aqui do lado. Mas o Iops disse que o novo projeto do terminal de Itaparica já está em fase de análise e que as obras devem começar no segundo semestre desse ano. Se quem usa o transporte coletivo está reclamando, quem usa carro próprio também tem encontrado transtornos. O trânsito ali na região do terminal de Vila Velha complica, porque os ônibus, eles não têm lugar de estacionar. Então, eles ficam se acumulando ali no entorno, às vezes, até oferecendo algum perigo no trânsito. E a reclamação do seu Francisco não é a única. Bastante gente reclama do trânsito, principalmente em horário de pico. O horário de pico fica bastante cheio. De noite, de manhã cedo, lá pelas seis, seis e meia, tem bastante gente. Para quem usa e mora perto do terminal, como o seu Dorival, que a gente mostrou no início, o que resta é esperar que as obras comecem. Aparentemente anima, mas aquele terminal não era para ser danificado em pouco tempo de obra. Faltou uma fiscalização municipal, estadual, federal, as obras precisam ser fiscalizadas. O link vai agora para mais um rápido intervalo. E na volta, a gente mostra o que foi destaque em outras regiões do Estado. Não saia daí, que a gente volta já já. De volta e agora com os destaques de outras regiões do Estado. A 11ª Olimpíada Nacional de História do Brasil atingiu o recorde de inscritos neste ano. Iniciou a primeira fase aí com 18.500 equipes, um total de 73 mil participantes de todos os estados brasileiros. Somente o Espírito Santo teve 426 equipes inscritas. E a boa notícia é que os alunos de uma escola de Linhares estão na segunda fase da Olimpíada Brasileira de História do Brasil. Confira. Nesta sala de atendimento a alunos com altas habilidades, estão alguns alunos das 12 equipes que irão representar a escola José de Carlos Brito na segunda fase da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Quem nos explicou como são as fases e questões da Olimpíada foi o professor Tiago. Ela é uma Olimpíada realizada pela Unicamp. Elas são compostas de cinco fases feitas na internet, no computador, e a última lá na Unicamp. O interessante dessas Olimpíadas é que ela foge do modelo padrão de prova, de certo ou errado. E sim, ela vem com essa ideia de botar o aluno para pesquisar, para se aprofundar e para debater os assuntos. Esta é a 11ª edição da Olimpíada, mas alguns dos alunos estão participando pela primeira vez. Para eles, a Olimpíada desperta mais um interesse pelo aprendizado. A minha expectativa está bem alta sobre a nossa participação. Eu creio bastante que a gente pode conseguir mais, porque está sendo bem legal participar, porém cansativo. Mas eu creio que a gente pode passar sim, porque a nossa capacidade vai muito mais além do que a gente pensa. As equipes são compostas por três alunos e possuem diversos nomes. Uma das equipes escolheu Hamilton como nome. E se você pensa que o nome é uma homenagem ao pentacampeão de Fórmula 1, você está totalmente enganado. Na verdade, esse nome, a gente se inspirou no nome de um cara que se chama Alexandre Hamilton, que ele ajudou na participação da independência dos Estados Unidos, porém ele não tem a sua valorização nos livros didáticos e na história em geral dos Estados Unidos. A escola vem galgando posições melhores a cada edição. O diretor falou sobre os bons frutos provenientes das participações nas Olimpíadas. Em 2017 foi o nosso resultado melhor, por assim dizer, e esse ano nós temos 12 equipes. Então, nós começamos com 5, hoje temos 12 e na primeira etapa todas as 12 foram aprovadas. É um trabalho que tem dado muito resultado para a gente, porque até nós temos percebido que dentro da sala de aula também o nível de concentração deles, o nível de aprimoramento educacional tem sido observado e tem crescido com o passar do tempo. Cachoeiro é conhecida como a cidade mais quente do sul do estado. E a temperatura caiu nesta sexta-feira. E para quem está acostumado com tanto calor, qualquer mudança de clima é sentida pela população e movimenta o comércio. Aquela chuvinha fina e aquele friozinho, é, a sexta-feira do cachoeirense amanheceu diferente do que de costume, hein? É sempre muito agradável. Depois desse verão intenso que a gente passou aqui em Cachoeiro, não tem nada melhor do que um final de semana com chuvinha, com friozinho, né? Ótimo. As ruas amanheceram mais calmas. Na cidade mais quente do sul do estado, qualquer mudança na temperatura é sentida pelo cachoeirense. E para sair de casa com o tempinho, assim... É difícil, né? Hoje eu tive que pagar a conta, aí molha tudo, não tem jeito, né? Mas tem que pagar, né? É bem gostoso, porque vir a cachoeira com calor é terrível. Para a gente que não é daqui, não é acostumado com esse calor aqui, é bem melhor vir com essa chuvinha, com esse friozinho. E é claro, com a chuva, a venda de sombrinhas e guarda-chuvas fica em alta. Mas é com a aproximação do inverno que o comércio está focado. As vitrines já mostram algumas tendências da nova coleção adulto e infantil. E para chamar a atenção dos clientes, novidades, bom preço e promoções que não podem faltar. O pessoal já está correndo, principalmente para criança, né? Uma procura enorme, né? De roupa de inverno. As lojas que comercializam cobertores e endredons também se prepararam para a estação fria que vem por aí. O Flávio se antecipou e está com o estoque cheio. Aumentamos o estoque na linha de inverno, né? Na linha de cobertores e endredons, né? Aumentando o nosso estoque e esperamos agora com essa mudança de temperatura, os clientes já começarem a procurar que nós estamos preparados já para oferecer. Para o frio chegando, está tudo preparado. Está certo que para sair de casa com chuva e frio não é bom para ninguém. Mas com esse clima e com a chegada do final de semana, a Michele já tem a sua receita. Adoro, adoro, muito bom. Ah, é mais aconchegante, bom para namorar, bom para ficar em casa. Delícia, né? Esse clima frio a gente realmente estava merecendo. E a previsão é que esse clima frio permaneça aí por todo o final de semana. O link Espírito Santo especial deste final de semana termina aqui. A você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Mais notícias, você confere no nosso jornal online, sinoticias.com.br. Record News e informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto